o avião tirar aqui no jardim dos pinheiros tirar um enxame de abelha ele tava dentro desse forno de pizza aqui ó a gente já cortou os favos tinha uns oito favos bastante abelha se espalhou um enxame bem grande já cortamos os favos já colocamos eles nos quadros aqui da caixa e colocamos os quadros com cria e com abelhas dentro dessa caixa agora estamos só esperando esse resto de abelha que está chegando começar a entrar na caixa a gente vai deixar essa caixa aqui uns dois dias depois a gente vem uma noite fecha e leva embora a própria área é isso se tiver algum problema com abelha que a tibaia quiserem entrar em contato com a gente eu vou deixar na descrição telefone só se vocês mandarem um zap a gente vai tiro em chama um abraço a todos